A gente teve aí para essa preparação do Brasil para o Sul-Americano quatro amistosos com a Argentina, dois na Argentina e dois agora em Campinas. O Brasil acabou com um saldo de três vitórias e uma derrota. Mexendo bastante no time, o Renato teve várias formações e eu acho que foram duas experiências válidas. Pelas equipes que entraram em quadra e se mantiveram quase até o final nós tivemos no primeiro jogo um time muito mais forte ofensivamente com o Leal e com o Lucarelli e no segundo um time que pode ser usado contra uma equipe que saca muito forte por exemplo com Maurício Borges e Douglas que dão uma estabilidade cobrem bem uma área maior da quadra. Outra experiência válida do Renan, Vanessa, a utilização dos líberos sem a modificação. O Mike que costuma jogar quando a equipe defende jogou a segunda partida o jogo inteiro, recebendo, defendendo. Então são experiências bem interessantes que puderam ser feitas. Por que você acha importante, Cacá, que o Mike jogue uma partida inteira não fazendo esse revezamento com o Thales? Porque se precisar, o Mike vai entrar para passar. Se o Thales não estiver muito bem, é a opção que se tem, né? Você tem um oposto que não está rodando, entrou outro oposto reserva para rodar. A mesma coisa com os líberos. E o Mike não tinha tido essa oportunidade, né? E o Thales também não costuma defender. Então acho que são situações que precisam ser testadas, reforçadas, corrigidas. É, no primeiro jogo em Campinas, na sexta-feira, aliás, duas da tarde o jogo, ginásio lotadíssimo, 2.600 pessoas lá no Taquarau. O Brasil jogou com uma formação lá. Você estava até falando da mudança de times, né, para o primeiro e para o segundo jogo. E aí a gente viu Lucarelli e Leal jogando juntos. E aí o Bruninho como titular, né? Eu acho que essa efetivação do Bruninho jogando, colocando o Cachopa como opção, segunda opção realmente, eu acho que o Brasil ganha em entrosamento, ganha em confiança. Os jogadores sabem quem vai ser. O Renan, apesar de ter mexido, ele deixou muito claro quem ele espera contar como titular, né? Eu acho estabelecer a equipe base fundamental. A gente falava, né, Cacá, durante a VNL e durante o pré-olímpico que o Renan mexia muito no time. E a gente não conseguia identificar qual que era o time titular. Mas agora, nesses amistosos, acho que ficou bem claro. Eu acho que sim. Vai fazer a opção de ter um time forte com o Lucarelli e Leal. Vai ficar difícil em alguns momentos para receber, né? Precisa, eu acho que, aprimorar essa função do Tales de cobrir um pouco mais um e outro. Porque não é só, antigamente você falava assim, o Líbero tem que cobrir o ponteiro que está na rede. Às vezes é melhor o ponteiro que está na rede ficar com espaço maior e deixar com que o ponteiro do fundo se apresente para o ataque de fundo. Então essas questões aí, quando você tem o time definido, fica mais fácil de você entrosar. Não, e para o Tales é um desafio maior trabalhar com o Leal e o Lucarelli, que não são ponteiros de preparação, eles são mais de definição. Então ele precisa assumir mais a quadra. Precisa assumir, para quem gosta de desafio é prato cheio, né? Ele precisa encarnar isso e falar assim, agora é comigo. Vocês estão confiando em mim, botando dois ponteiros mais ofensivos do que para a recepção? Pode deixar que eu dou conta. É hora de bater no peito. Cacá, você acha que esse foi o grande ganho desses amistosos que o Brasil fez em Campinas? Sobre essa definição de time? Porque se a gente for avaliar, a Argentina não veio com o time principal. Não veio com o time principal. Assim, foi um bom adversário dentro da preparação. O Brasil não se preocupou em jogar contra a Argentina. Vamos treinar, o jogo com a Argentina vai ser um complemento do que nós estamos treinando. E nesse sentido, até o time da Argentina ter vindo com essa formação foi bom, porque o Brasil não deixou de treinar. Talvez se viesse com a equipe principal, o Brasil se preocupasse muito em não perder e tirasse um pouco o pé do ritmo de treinamento. Ainda não saiu a convocação da Argentina para o sul-americano, mas eu estou achando que Marcelo Mendes vai levar mais ou menos essa equipe. Não imagino que De Checo, Conte e Pereira venham para o sul-americano no Chile. Eu não sei, vamos esperar. Estou acreditando numa filosofia parecida com o que o feminino fez na edição sul-americana do feminino. Eu prefiro esperar. Vamos ver então, Cacá. Aliás, falando sobre definição, o Brasil já definiu alguns nomes para o sul-americano. O que a gente já sabe, que Bruninho Luccarelli, Maurício Borges, Lucão e Maurício Souza não vão. Vão ficar treinando com o Ricardo Tabache em Sacoarema. São desfalques importantes, né? Se a Argentina for com o time principal, eu acho que complica. O Wallace também, ele pediu dispensa, né? Não disputa nem o sul-americano e nem a Copa do Mundo. Então é outro desfalque importante o Wallace. Por outro lado, abre espaço para outros jogadores mostrarem trabalho. Principalmente o Alain, que fez dois amistosos ótimos, né? Contra a Argentina. É um atleta jovem que está em evolução, está querendo espaço. E com a ausência do Wallace, ele é o nome. É o nome não só para mostrar que pode estar na seleção, mas para mostrar que pode ser titular quando o Wallace não estiver bem. Porque a gente tem acompanhado algumas partidas em que o Wallace não vinha bem. E faltava um pouco de confiança por parte do Renan, né? De colocar o Alain em situações mais difíceis. Não só na inversão do 5-1. E o Alain tem conquistado isso. Algumas partidas, sai o Wallace, entra o Alain. Substituição simples que precisa acontecer. É, e no desamestosos em Campinas, o Roque, que era o reserva do Alain, ele foi pouco aproveitado. Inclusive o Leal, que veio jogando de oposto. É, exato. Na inversão. Exato. Eu acho que o Roque, ele tem muito a evoluir. Tecnicamente, ele peca ainda bastante. Ele não tem muito recurso de saída de ataque. São detalhes que ele vai precisar aprimorar para jogar na seleção. Jogar clube é uma coisa. Jogar na seleção, ele está sentindo o que é. E talvez esse seja o parâmetro dele para a evolução individual. Você vê o Alain, então, mais pronto para essa posição? Sem dúvida. O Alain, pronto até para ter chance de ser titular em algumas partidas. É, porque o Wallace, nessa temporada, ele teve uma queda de desempenho considerável, né, Cacá? A gente não via mais aquele Wallace definidor. Tanto que o Alain ganhou algumas oportunidades de jogar. Eu acho que esse descanso para o Wallace vai ser fundamental. Acho que chegou uma hora que ele está saturado de vôlei. Ainda mais com o filhinho nascendo, né? Pensa no filho, pensa na família. E fica com esse excesso de competições, uma atrás da outra. Ter o domingão para botar o chinelo e botar o pé para cima é de ouro. Não tem melhor coisa, né, Cacá? O sul-americano masculino, o Brasil já está definido com Cachopa, Alain, Isaac, Flávio, Douglas, Leal. Exato, é um time forte, né, como a gente falou na abertura do programa. E Thales e Mike, que precisam ser testados cada vez mais. Tiago Brendler, será que já está cortado? Ah, eu acho que não tem mais chance. O Tiago, ele era tido como substituto do Serginho, né, na era Bernardinho. Na hora que o Renan assumiu a seleção, ele apostou mais no Thales e no Mike. É, e ele vem insistindo desde o início, né? É muito tempo apostando em dois Líberos para mudar de ideia há um ano da Olimpíada. Entendi. Cacá, então, na primeira fase agora do sul-americano. O sul-americano é masculino, assim como o feminino, dividido em dois grupos de quatro. O Brasil está na sede de Temuco, que joga contra a Argentina, Colômbia e Equador. Brasil e Argentina passam para a semifinal. E na sede de Santiago, Chile e Venezuela, Peru e Bolívia. Chile e Venezuela, se nada der errado, também avançam para a semifinal. É, a Venezuela, como a gente comentou também, das mulheres, é uma incógnita. Era uma força aí do vôlei sul-americano, mas desde esse problema político e econômico da Venezuela, a gente já não tem mais a equipe tão forte, a equipe de vôlei. É, mas se a Venezuela ficar fora dos quatro primeiros, é surpresa. O campeonato sul-americano vai ser disputado agora de 10 a 14 de setembro no Chile. Segundo ano seguido, né, Cacá, que o Chile recebe essa competição. E o Brasil já embarca domingo agora para o Chile para disputar o sul-americano. E não é à toa que o Chile está sediando pela segunda vez, né? Está investindo no vôlei masculino, trouxe esse ano uma equipe mais forte, né? Tem mostrado bons valores, apesar de ainda não conseguir competir no nível internacional. Mas é uma seleção muito melhor do que dos anos anteriores. E é uma seleção que talvez seja a grande favorita para conquistar a vaga para Tóquio via pré-olímpico em janeiro. Talvez sim, né? Talvez sim. Vamos ver. Cacá, nesses amistosos que a gente teve agora em Campinas, no Taquarau, o levantador da Argentina foi o Matias Sanchez, que tem um histórico de já ter participado das seleções de base da Argentina. Ele jogou lá no Obra Sanitárias, um clube tradicional da Argentina, e vem jogar agora no Brasil no Sesc. Você já comentou aqui outras vezes sobre a questão da altura do levantador, e ele tem 1,73m. Ele era da mesma altura do Líbero, quando os dois ficavam próximos. É, quem acompanha aí a minha trajetória como comentarista sabe que eu sou muito cético em relação a isso. São jogadores habilidosos, tem que ter o espaço deles, mas não conseguem ser titulares num nível internacional de uma seleção que quer ser campeã de algum torneio mais importante. Hoje em dia, não dá. Não dá. A gente gosta de ver, a gente torce, acho que são exemplos de superação, de determinação. Precisa levar isso para outros jogadores, mas tem uma limitação. Não, 1,73m é um prejeito enorme na rede. É, não dá para bloquear. Você pega um Kliuka de 2,9m, se não me engano, contra um bloqueio de 1,73m, a gente já trouxe a comparação do ataque dele para o Cachopa, né? São dois palmos batendo a bola acima. Não tem defesa que chegue. Não tem defesa que chegue. E você compromete, você fala assim, ah, mas não vai jogar só por ali. Quando tem um levantador mais baixo, algum jogador mais baixo, muda toda a estrutura de bloqueio. Você não pode dar mais preferência para cá, para lá. Você não pode jogar muito fechado, porque sabe que vão explorar o bloqueio da saída de rede. É uma consequência, Vanessa, tão grande para o sistema de organização do bloqueio, que não dá para fazer hoje. Hoje é ataque saindo por tudo que é lado. Você precisa ter o bloqueio forte, concentrado no meio, com um jogador muito baixo. São dois bloqueadores para quatro ou cinco opções de ataque. É muito difícil. Até a gente falou já alguns programas atrás sobre o Willian, 1,85m. Imagina o Santos, 1,73m, 12cm a menos, e o Willian já é baixa para o cenário internacional. São fenômenos, são fenômenos, são jogadores fora de série, precisam fazer parte desse espetáculo todo. Seria muita injustiça não deixar com que eles participassem, mas existe um patamar ali que dali não dá para passar. Infelizmente não dá. O Willian foi campeão olímpico. Poderia, muitas vezes, jogar no lugar do Bruninho, mas foi um jogador que durante toda a preparação foi a segunda opção. Como o Cachopa, se fizer parte da seleção, tem que ser a segunda opção. Aí ele vai ser muito útil, muito útil. Você falou sobre fora de série, mas teve uma fora de série com 1,59m, Takeshita no Japão. Para mim é a melhor jogadora do mundo. Se você falar quem é a melhor jogadora do mundo, é a Takeshita. Com aquela altura, jogar o que jogou, manter o Japão durante tanto tempo entre os melhores e fazer o que ela fazia, né, Vanessa? Não, ela chegou a bloquear já a gamova. A gamova com 2,02m. Espetacular. Às vezes a atacante, ela diminui a bloqueadora de 1,59m e vem cravar, mas não consegue cravar, né, Kaká? Jogar com aquela altura foi a melhor do mundo. Kaká, e você imagina, a gente está falando de Takeshita, 1,59m, Matias Santos, 1,73m, o quanto que esses jogadores já não viram de não. Não vá, não, você não vai conseguir, você não vai ser um bom levantador, você não vai conseguir jogar em nível internacional. E eles persistiram. Existe uma resiliência muito grande aí. Sim, por isso que eu acho que são exemplos de dedicação e de persistência. Então era isso, pessoal. A gente falou aqui sobre o Campeonato Sul-Americano, a preparação do Brasil. Semana que vem, a seleção já disputa essa edição masculina no Chile e a gente vai falar um pouquinho melhor, mais aprofundado sobre os jogos na próxima edição do Mais Vôlei, por favor. No bloco anterior, a gente falou sobre a edição feminina do Sul-Americano, Brasil campeão, 21º título da seleção brasileira. E no próximo bloco, vamos falar sobre Campeonato Europeu. Agora sim começa, né, Kaká, o Campeonato Europeu? Agora a corta de finais, agora começa. E esse com todas as equipes, com o que tem de melhor. Obrigada por vocês acompanharem mais uma vez aqui o nosso programa. Se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo, curtam, compartilhem, recomendem os amigos. E até a próxima. Obrigada, Kaká. Obrigado, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.